o que você está tentando dizer é que você está aqui, de outro mundo? Mas quando você queria ir e ir para o próximo mundo, sua path foi bloqueada por algum não conhecido de Deus? Outlanders, sua jornada ends aqui. Quem é você? O que você quer? A possibilidade de você. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Ah, aqui eu seleciono o game. Ah, aqui eu estou no mesmo que eu estava no celular. Foi lá. Lumeen! Wait, não vai! Give my sister back! And just like that, the God took away my sister. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So while we used to travel from world to world, we are now trapped here. How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. When I woke, I was all alone. Until I met you two months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guide. We should head off. Let's get going! I'll have to do the tutorial again. I'll have to do the tutorial again again. Let's try this out. Oh, put your gun out. Let's see if there's a bit... Let's try a bit of sense here. A sensibility of the camera. It's in two. Abre o mapa o mundo e selecione um ponto de desbloqueio para se teleportar para aquela localização ok Eu abro o inventário, se você jogar no celular né mano então Custace que vive ao redor do oceano, sua carne é mais delicioso usado para fazer pratos ok M para o meu mapa Aqui eu aproximo, aqui eu diminuo, ok estamos sem nada ainda Peguei um lagarto A moral eu não lembro não velho Eu acho que tinha um lagarto Eu não vi lagarto no Ok, vamos lá O que nós planejamos? Estamos indo para... Uma estatua das sete Que de sete você está procurando exatamente? Vamos colocar um item aqui Pode cozinhar, fazer umas paradas Oh uau Eu vou fazer a pegada em cima Cóio O que é um estatua das sete você Tem algumas das estatas przestras emoco diego para mostrar a proteção das sete em geral O maior destreaming das sete a proteção na mundo E segundo os sete 되os... Este Deus continua para a loja Paimon não se califica se quer te buscar certo de Deus de식as Mas Paimon posso levar primeiro verso dezubay E tem uma razão para o local Como todos sabemos, a poesia e a língua fluem como o vento O que é o colar? O que é? Opa! O que é? O que é? Opa! 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 Agora eu vou pegar Cadê? Do que madeira? Báudão é?" Báudão, né? Báudão, báudão... A gente deve estar viciada em báudão E aí, se o bola Horseman você querMake-E, O que é isso? Agora a gente ganha um joguinho Severo Que é a cidade, pá Mapinha A celema é até as estrelas até o abismo, na verdade elas aceitam o trabalho de desencontrar gatinhos até explorar masmorras, bem como você não pode dar o luxo e tal Vamos dar a cidade, tá aqui a cidade Mas antes, vamos... O que é isso? 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 É a cidade da liberdade O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Há muitos bards lá, então talvez um deles ouviu a notícia da sua irmã. Vamos lá então! Os elementos do mundo respondem às suas pedras, e Paimon acha que isso é um signo maravilhoso. O que quer para fazer, não é? Desspear! Eu já sei. Estou a força de animais que você tem da Statue de 7. Ah, Paimon está muito orgulosa! Por que faz Não Paimon como ele liga pra lutar? Vistos podem ser à base de Deteração. . 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 Eu vou armar sempre né mano Nossa eu vou morrer Eu vou morrer O boss também O cara ali O que é isso? Há algo enorme no céu Ele está indo para o coração da floresta Você tem que continuar com cuidado Os malucos aqui para derrotar Vou pegar umas paradas Boa noite mano Já 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 Comecei agora mano Acabei de começar Valeu pelo follow Já 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 Caralho Acabei de começar O que tem aqui? Deixa eu entrar lá Acho que tem o baú lá né Vamos pegar o baúzinho Já Já estava assistindo uma Vi umas gameplay aí Um pessoal fazendo umas lives mano Eu gosto pra caralho de jogo Peraí Gosto muito de jogo assim velho Ensinamentos de poemas Relógio de bolso Peraí eu peguei uma parte de coisa Estas caixas aqui não quebra? Olha o quebra Olha o quebra Olha o baúzão aqui escondido Caralho Vem da festa Se os barril quebra também? Quebra também mano maluco eu vou ficar quebrando o barril não tá escrito pega todos os itens que tiver na sua frente é eu vi que tem item pra caramba uma variedade de itens eu vi que tem uma variedade de item aqui grande mano que que tá pedindo pra ir no mapa ali é aqui que eu tenho que ir e o julgamento elemental tá eu tenho que colar ali na e é bem abre inventário deixa eu ver o que que eu peguei mano peguei coisa para caralho o que que é isso aqui dando crítico conjunto de duas peças vida máxima mais mil conjunto de quatro peças abrir um baú recupera 30% de vida máxima durante cinco segundos uma pena de um pastor exótico eu peguei duas e esse relógio que esse relógio conjunto de duas peças profissi proficiência elemental mais 80 quando de quatro peças após uma reação elemental aumenta proficiência elemental e todos os membros da equipe em 128 segundos a resina que você ganhar não gasta guarda para usar no ranc 45 a ranc 45 que ranc que eu tô e aí e aí e aí e aí e aí e como que eu faço para eu e ali em mim em mim O B abre o mapa, o baú Nossa, tem mais coisa aqui, louco Vixe, vários pratos Nossa Vou abrir um restaurante já Toma, qual que é o botão que abre menu? O que que eu peguei? O que que é isso aqui? Uma insígnia que mostra o reconhecimento dos ventos Pô, minha espada, mano Óbvio de fortalecimento Material de experiência De arma, dá 400 de experiência Um ligote refinado com infinitas possibilidades Que podem ser usadas para fortalecer Ah Ah, então isso aqui eu uso pra fortalecer Ah, aqui é ESC Vamos ver, deixa eu entender como é que é o menu aqui, né Conquistas Puta que pariu, mano Já tô vendo que eu vou perder muita hora da minha vida nesse jogo Pensa num cara que gosta de fazer conquista, velho Ué, resgatei, resgatei Nossa, meu caralho Olha Olha que delícia, velho Quanta conquista, pai Vixe, maluco Fudeu O que que é isso? Jogo Eventos Ah, tem eventos, ó Aproveitar o dia Evento de login diário Durante o evento faço o login por 7 dias consecutivos para obter recompensas Tá, são os eventos dos jogos Então, são os E-mail Eu recebi e-mail novo Recompensa Meta 3 milhões de pré-registro Caralho, 3 milhões de Pô, gente pra caralho, velho Nossa, eu resgatei uma parte de coisa Caralho, jogo Cê quer Cê quer Realmente cê quer acabar com a minha vida, né Já chega assim e dá uma par de coisa, velho Nível 2 Nível 20 O máximo que eu consigo chegar aí Nível 20 E aí, Pierre Que boa, mano? Como é que cê tá? O máximo que eu consigo chegar é rank 20 É... Nível 20 É isso? O que que é isso aqui? Aumentar o nível do personelho para o nível 20 Alcançar o rank de aventura 15 para avançar Caralho, tem coisa pra porra, mano Tá, vamos aqui em atributo Aqui é minha arma Substituir Não tem como Só tem uma Fortalecer Materiais Uma estrela Ah, que são essas paradas aqui, né Essa aqui, né Que cê falou, né, mano Level máximo é 90, mano Cê vai travar no level 20 Daí você vai ter que quebrar esse Sangue algum vídeo Caralho, mano O jogo é complexo, hein, mano Isso aqui eu fortaleço a minha espada Gente, talvez que eu... Ah, tá Aqui é a quantidade Eu tenho 10 desse E tenho 4 desse Compensa fortalecer a espada agora? Vou juntar mais treco daquela Ah, aqui eu coloco aquilo lá que eu peguei o relógio Ah, legal Equipar Boa Boa O que que ela faz? Dano crítico Aumenta Ah, aumenta o meu ataque E o reloginho? Aumenta a minha defesa Ah, tá Ah, dá pra pegar outra espada Ah, é verdade, né Eu vi ali Substituir, né Vem aqui, cadê Entendeu, então Ah, não Beleza, então eu vou guardar História Aqui tem a história do personagem Não, não vou ler isso aqui, né Uma bíblia gigante Tem até voz Quais das vozes? Tá bloqueado Tá, vamos entender aqui O que mais tem no menu Inventários Missões Tá, isso aqui é a missão Que tá marcada lá já Arquivo Guia de personagens Map Eventos Editar data de aniversário Lógico Vou colocar meu aniversário aqui Pronto Vai que eu ganho 28 de... Vai que eu ganho alguma coisa Artefato também é bom você economizar É como assim? Ele gasta aqui? Se eu colocar ele aqui no... No personagem Ele gasta? Dá pra fortalecer ele Aí eu uso o quê? Ah, tá Eu uso outro artefato Pra fortalecer ele Tipo, pra fortalecer um artefato Eu uso outro artefato Ah tá, por isso que você falou O que é esse? Squad Great? Ah, pra fortalecer a arma Também eu uso outra arma Bolado Bem bolado Esse esquema Então aí você tem que Tipo, guardar os bagulhos Que naturalmente Você vai pegando Coisas mais fortes, né? E aí você vai usar As mais fracas Pra... Ixi, eu peguei uma parte de coisa Peraí, peraí Vamos pegar E a... A bolsa tem... Tem limite de uso? Tem capacidade, quer dizer? Tipo, o infinito Usar com sabedoria Mano, eu gostei do... Do... Gostei do... Do gráfico, mano Não se preocupe Tudo bom Tudo bem agora Vamo lá Outro dragão Não Ele está falando? Com um dragão? Ah? Ah? Ah! 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 O Heiman quase se derrubou! Lançado, o Heiman conseguiu pegar você pelos seus cabelos. Obrigado! Estou baixando aqui no jogo. Espera aí. Eu não sei se derrubou. Claro que não. Vamos... Espera aí, deixa eu só... Calma aí. Vamos mudar o som. Volume. Tá, vamos botar aqui em 8. Vê se fica melhor. Não tem uma boa sensação sobre isso. Melhorou aí? Vê se melhorou. O Heiman nunca viu uma pedra como essa antes. Eu não entendo nem o inglês, vou ouvir o inglês japonês. Então, o Heiman não pode dizer o que é. Nem o português, você entende direito? Nunca vi uma pedra como essa antes. Caralho, espera aí. O que o Heiman sabe é que é perigoso. Eu não consegui fazer maldade para capturar o jogo, mano. Ok, nós temos. Agora vamos sair daqui. Olha, subiu o rank aí. Subi de nível, subi de nível. Subi de nível. Eu subi de nível. Aperta, se eu apertar, vê o que acontece. Ah, eu marco. Como é que eu faço pé naquela bússola lá? É o mapa? É o mapa, né? São eventos. Tá. Posso ir. Vou só tirar esse negocinho aqui. Que que esse negocinho aqui me irrita, velho. Esse pontinho vermelho aqui. O que é que eu peguei ali no... O que é aquela pedra vermelha? Cadê ela? Aqui. O que é isso? O cristal de lágrima no qual os claros vermelhos e sombrios fluem parece ter sido deixado pelo dragão. Talvez aquela pessoa que estava falando com o dragão saiba mais... Mas... Estava de... Saiba... E mais algo. Mas aonde ela foi. Toca sempre na Mora história. Primeiro porque dá muito XP. Vai em amigos e minha dedê. Dá para jogar de dois? Tá parado? Ajuste de equipe. Olha. Interessante. Amigos. Tem amigos ainda. Como é que eu... Quando chega o rank 16 vai destravar. Copy. Ah... Demorou, demorou, demorou. Zero, zero. Doze. 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 tá perdido aí né tá vambora é para pegar tudo vou pegar tudo stop right there May the animal god protect you stranger I am Amber, Outrider for the Knights of Favonius ou tudo que é cultura você não parece como cidadãos de Mondstadt explique-se nós não estamos procurando problemas por que não quis alimentar o ranking isso é o que as pessoas suspeitam sempre falam não soa como um nome local para mim e esse... mascote? o que é o problema com ele? Ei! isso é pior do que ser mascote então para resumir isso você está viajando, parceiros bem, olha há um dragão gigante que foi visto ao redor do Mondstadt recentemente é melhor vocês entrarem na cidade o mais rápido possível não é muito longe daqui vou escoltá-los até lá peraí deixa eu só pegar uma água ali mano já volto eu estou mais abenço então vó 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 Ah, porque não muda muito a troca? Mas esse jogo não está parado não, né? Ele está tendo atualização, né? Eu estou, mas não se preocupe. Eu posso te manter segura enquanto fazendo isso também. Além disso, eu ainda não sei se eu posso confiar em vocês ainda. Parece que você não confia em nós ainda. Oh, ah, desculpe. Provavelmente não é algo que ele deveria falar como uma cavaleira. Eu lhe dou minhas desculpas, ah, estranho. Isso foi tão falso. Você tem algo contra o uso de linguagem prescrito pelos cavaleiros de Favonius? Ah, caralho, peguei o personagem, pô. Eu não tenho nada de ter que tirar o caminho. Ah, canto. Ah, não. Ah, é. Ah, não. Ah, não. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. PcNR de novo para sair do modo Então, viajantes, o que você está fazendo no Monsta? Ele se separou de sua irmã durante uma muito, muito longa jornada Paimon é seu amigo de viajante, ajudando ele a encontrar sua irmã Oh, procurando sua família? Ok, deixa eu terminar minhas outras coisas primeiro E então eu posso ajudar você a colocar posturas em torno da cidade O que exatamente é que você precisa terminar? Ah, o seu abro o personagem indireto Selecione o personagem que deseja conferir Ah, ele vai mandar trocar a arma Ataque 33 Essa aqui, quanto que o ataque dela? 23 Entendi Aqui eu posso colocar um artefato Vamos colocar esse O outro está sendo usado Tá, estou pegando a manhã, perfil História Glória Tá Posso Olha Ixi Caralhada de voz Estou pegando Está pegando Pelo menos Tá, estou pegando Estou pegando Você vai dar uma caca Ainda Vou pegar isso Pelo menos Pelo menos O heating É Ah, estou pegando não mano, o que que eu fiz mano, fiz uma cagada gigante pera, 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 a gente voltou meu BS tá louco então na teoria ela vai me guiar, mesmo assim eu jogo com ela pô, peguei onde eu tenho que ir, tenho que ir lá na cidade não, qual parte? então, eu fui tentar arrumar meu quadro do chat aqui pra pera aí, deixa eu fazer diferente aí, agora não sai daqui a atualização vai ter por anos vai ficar bom droga, eu preciso arrumar um jeito de ficar melhor aí eu li o chat o meu quadradinho de ler o chat tá muito pequeno calma, tá vendo lá em cima ao lado do interrogação olha aí, qual interrogação? ah tá, tá, tem um olho ali ah, mas como que eu uso essa visão? não não o que é isso? tutorial tá, bom, já aprendemos aqui uma parada se eu apertar alt ele tem tempo? ele tem tempo? de uso? se eu me mexer, ele para de usar ah, tá, entendi ó a mina aqui vai dessa mina entendi, entendi ah, não esqueça que saber cozinhar é essencial para sobreviver ué, por que? cadê as vozes? e sumiu a vozes, o que que eu fiz? e quebreu o jogo quebreu o jogo quebreu o jogo quebreu o jogo tá, falou tá, eu peguei uma parte de coisa o que que eu fiz? o que que quebrou o som do jogo? o que que eu fiz? que quebrou o som do jogo tá sem som só a mina é sem som mesmo ah, ó esse aqui recupera a vida, é isso? esse aqui recupera a vida esse aqui recupera o que? estamina? ou não? que parada é esse aqui esse aqui aumenta ataque esse aqui aumenta defesa esse aqui é o que? tá, cozinhei farinha desculpa, desculpa ai, agora ela ta falando não se esqueça de saber cozinhar é essencial pra sobreviver boa, bem, muitas vezes ajudo aventureiros famintos compartilhando um pouco de algumas coisinhas com eles então talvez eu possa ter visto a pessoa que você está procurando não deixe-me ver bem seu rosto me parece familiar não foi você que comeu um churrasco de lagarto comigo daquela vez? falando nisso você se parece muito com aquela pessoa com quem eu tive um slime gelado então talvez você seja aquela pessoa da sopa de sapo sopa de sapo tá, vou quebrar essas caixas pega a maçã isso boa peguei batata eu converso com ela ah, tá quando tem dois é só eu não se esqueça de saber cozinhar é essencial pra sobreviver quem é você? eu sou a especialista da da guild aventureiros prazer em conhecê-lo estou no momento dado sobrevimento da selva eu nem lembro qual foi a ultima que eu precisei em montar aqui a verdade sobreviver na natureza não é assim tão difícil só precisa monitorar melhor a resiliência se manter hidratado e manter o controle da sua temperatura naturalmente é um pouco solitário lá fora então apreciei nessa conversa cozinhar é uma das habilidades mais importantes da vida não falte a esta lição se você encontrar uma panela pelo seu caminho talvez você poderia tentar cozinhar alguns pratos que você aprendeu a comida que você cozinhou não apenas regenera a vida mas também pode conseguir bônus especiais claro, tudo depende das suas habilidades então aprenda a ser esse tá, é pra cozinhar esse aqui? o que que é pra cozinhar? ou eu falo com ela de novo? não 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 vai me dar uma missão não? não pode ver sobre os ingredientes mas a chave de coletar ingredientes é utilizar o seu talento de aventureiro você pode tentar colher, caçar, comer e encontrar em locais comuns sempre é uma surpresa agradável não é difícil como você pode reclamar estamos falando da sua própria sobrevivência ok? se você realmente acha muito complicado tem um restaurante chamado caçador de servos em Morá tá, eles vendem diversos tipos de ingredientes tá e se eu não conseguir achar os ingredientes ah, nesse ronco você está como esse que você precisa de receita e surpresa tá, entendi isso eu contei muitos resumos sobre como preparar refeições para a sobrevivência embora possa ser difícil para algumas aceitarem provavelmente hum bom ah, peguei lá peguei a habilidade O que é que eu vou quebrar esse cara aqui? E aí, irmão? Caralho, agora eu estou forte, hein? Esses monstros estão chegando muito perto da cidade recentemente. Minha tarefa, esta vez, é de clearar o seu campo. Oh, não! Ei! Ha, 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 ha. Minha tarefa! Minha tarefa! Ha! Oxi! Não passa, não? Não toma. Sacara. Ha, nada com isso. Hum... Mas eu tenho que dizer, você me surpreendeu um pouco com seus movimentos lá. Obrigado pelo backup. Como você se sente? Agora que você menciona isso, como é que os heli-tros endem aqui? Heli-tros. Estes criaturas não parecem assim como o tipo de set up camp tão perto da cidade como eles. Exatamente. É mais normal para eles ficar muito longe da cidade. Ok. Mas, porque o dragão, Storm Terror, está acontecendo muito mais recentemente, nossas orchardas foram destruídas, e o mercado local também foi afetado. Quando as chuvas derrubam, geralmente acabamos com pelo menos algumas doenças. Então, os knights de Favonius foram ligados, fazendo o melhor que puderam para defender a cidade. Então, estes criaturas assustantes estão chegando cada vez mais perto da cidade? Exatamente. Com certeza, esclarecer esse campo ajudou a fazer a cidade um pouco mais segura. Venha comigo. Um knight responsável deve ter certeza de ver a cidade de segura. Ok. Agora eu vou pegar o balão mesmo. Não trocou nada. Olha, peguei item novo. Tem mais um. Tem uns caras ali velho. Tem uns caras ali velho. Tem uns caras ali velho. Tem uns caras ali. 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 Ela não morre velho Olha que pior da mãe Oxe, cara sumiu Voltou tudo pra lá O resto Mano, não sou bom de arco não O bagulho é É espada mesmo Ah, tem que ficar perto do Do local deles Entendi O que que tem aqui Olha o coisa brilhando aqui O que que é isso aqui Ih, eu peguei ferro Minecraft O que que faz com esse ferro? O que que faz com esse ferro? Hum Fazer arma no ferreiro? Beleza Ixi, olha quantos itens aqui, louco Eu vou pegar tudo isso aqui Cadê a tiazinha da da cozinha? Onde que ela tava? O que é isso aqui? Eu posso vir aqui? Ou ainda não Ou vou... Tem que ir lá pra missão O que eu devia comer depois? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Oh, vocês também são viajantes de aqui? Não, nós apenas estamos passando por aqui O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ou tem que comer antes de ir? O piquete? Oh, Paimon O meu parceiro do passeio aqui também é bom a fazer a cozinha Vamos mudar a conversa agora. Tudo bem. Vamos ver o que você pode fazer. Você não terá muitas chances de aprender de um experto sobreviver. Há alguns pássaros e carne na barra lá. Tente fazer um pássaro de pássaro de pássaro para mim. É isso, não é? Só para fazer tudo de uma vez. Um de cada vez. Cozimento automático para o espeto de frango. Beleza. Ah, depois que eu aprendo a cozinhar. Aí eu já posso meter aqui um auto-cozinhar. Oh! Entendi, entendi. Só tem um bifão aqui. Dá para cozinhar. Aqui não tem mais. Só dá para cozinhar um bife só. Fazer açúcar. Vai demorar em. Nunca vai avançar em um pássaro. Está pronto? Ah, está pronto. O cheiro é muito bom. O cheiro é bom. Deixa eu experimentar. Hum. 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 Opa. Survei meu ranking aqui. Hum. Ovo de pássaro. Legal O bagulho que eu deixei cozinhando Aqui tá Eu posso sair fora? Será? Mandei coisa importante Putz, foi mal Sabe o que é, mano? Pera aí Como que eu posso arrumar? Eu preciso arrumar Da um dia de arrumar Tá, check Tá, sério Tá, sério Eu consigo? Eu preciso de um monitor só para deixar o palpite do chat. Eu não consigo aumentar isso aqui. Bom, hoje fica assim, mas eu vou mudar isso aí, o Jaco. Olha, tem açúcar. Ah, dá para fazer geleia. Dez minutos. Então, o que eu tinha te perguntado? Se eu deixar cozinhando aqui, eu posso sair fora? Que ela vai para o meu inventário? Ou eu tenho que esperar? Eu preciso botar aquela aqui em geleia. Eu posso fazer salada. Aumentar a taxa crítica de todos os membros em 6% para 300 segundos. Ah, esse bagulhinho aqui é revive. Revive o personagem selecionado, restaura 50 a 150 de vida. Estou. Estou de bola. Depois vai e pega. Eu posso deixar aqui de cozinhando. Está cozinhando. Pega e do alha. Vou fazer a missão. Isso aqui dá para pegar? Também dá para pegar. Tem um baú ali. Tem um baú lá. Eu vou ter que ir ali, mano. Nossa, é o nível 14, velho. Eu vou só para usar o quê? Dá uma. Nossa, tem uma par, velho. Eu vou ter que ir lá. Toma! Olha os outros dois. Derrotei todo mundo É mano Eu falei velho Vai acabar com a minha vida Eu vou sair pegando baú aí adoidado Olha lá, eu já tô querendo ir pro outro lado Não vamos pra missão, vamos focar na missão Eu peguei um chapéu Ah, tem baú dentro da carroça também Pendeu Quero matar o pombo Não, explodiu Matei velho Eu falei brincando e eu matei o pombo mesmo Achei que não dava não Ah, entendi Essa caixinha aqui eu quebro Essa não perde Tá não, entendi Beleza, vamo, vamo Vamo missão Achei que não matava o pombo não McDonald I Deixe-me, oficilton, diskutso- A cidade do vento, o vento e o freedom O partido da liberdade Mas não sei, depende se for bom gastar nele, não tem o grana para gastar, mas a gente dá o jeito. Traveiros sob a proteção dos knights de Havonius, bem-vindo ao Mondstadt. Finalmente, não tem mais que campar no exterior. Mas, os cidadãos não parecem tão churrosos. Todo mundo tem sido colocado por Storm Terror recentemente. Mas tudo vai ficar bem, assim que o Jean está conosco. Jean? Associação do grande mestre dos knights de Havonius, Jean, defensor de Mondstadt. Com Jean ao nosso lado, provavelmente até mesmo o Storm Terror não será um problema para nós. Antes de vocês levarem para os knights de Havonius, eu tenho um presente para vocês, viajante. É uma recompensa por me ajudar a acelerar aquele campão de Hilatral. Ei, por que o Impaimon não tem uma recompensa? Ah, porque essa recompensa não é útil para vocês, Paimon. Mas, eu te tratarei a uma delicade de Mondstadt tradicional. Passe de amizade. Passe de amizade! Venha comigo. Nós vamos para a cidade, ah... Passe de alto. Ah tá, então quem gasta acelera as paradas. Aí é foda, hein mano. Não gosto não. Dessa parada. Hate to win, mano. Ah, Jota, eu abro as missões. Olha o Ferreira aqui ó. Posso ajudar? Quero forjar algo. Quero que você... O que você tem para vender? Eu gostei de perguntar uma coisa a Deus. Quero forjar algo. Você trouxe materiais? Pô, tem uma parte de material. É... O ferro... Faça o que? Tô forte com isso? Tô forte com isso. Aí tem tempo também. Tira de forja. Ah, com o ferro eu fiz aquela paradinha ali. Não, tô ligado que aí eu jogando eu vou chegar também ó, aos mesmos. Entendeu? É, então não dá para ficar usando toda a... Esse cara faz o que? O que ele tem para vender? Vixe, eu tenho 23 mil moedas. Rada do julgamento, ataque básico. 33, 33. Balança, um livro, um arco. Ah, tudo fraquinho. Dá para ir para os outros lados aqui? Onde é? Dá para dar rolê na cidade? Um baú lá, um baú lá. Ih, o que é isso aqui? Entendi. Pô, o que é essa casa aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Casa misteriosa, mano. O que é isso aqui? O que é essa mina do diamante aqui? Esta é usada. Apenas para a taverna local perto da wall da cidade. Eles não foram afetados. Se qualquer coisa, o seu negócio é melhor do que nunca. Aqui é o caçador de cervos. Está na minha frente, filha. Eu não vou conversar com vocês, senão eu vou pegar uma par de missão. Esse cara faz o que? Tem uma par de vendedora de loja. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Liberar o ponto teleporte. Entendi. Estou curtindo, mano. Estou vendo que eu vou... Vou jogar demais isso aqui, velho. Vai aqui. Subi mais um ainda. Ah, essa estamina dele acaba rapidinho, mano. Você está aqui? Então, o presente que eu quero te dar é... Uma luz. Uma luz. Uma luz. Uma luz. Uma luz. Uma luz. Ah... Uma luz. Uma luz. Uma luz. O que eu posso fazer aqui? Agora eu estou voando, louco Por que eu não podia voar antes? O que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer aqui? Não é uma espada, não? É tipo um... Um espinho Portais para a vida encontrados em domínios Dizem que são... Hã? Como você está em um fluxo assim com apenas um glider de vento? Eu estou evitando o seu caixa com o poder de 1000 ventos Agora... Concentrante! Veja que você se agrega na energia Hã? 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 Eu vou ver isso aí agora. Eu ganhei lá no comecinho, né? Eu ganhei uma escritura, né? Bem lembrado. Ixi, o que é isso aí? Você está atacando a cidade modesta. Kaia, viajante! Você veio ao certo tempo! Nós temos que... Espere, Amber. Você talvez esquece de... Oh, certo! Este é Kaia, nosso capitão de cavalo. Estes dois são viajantes de longe. Os goiab, paimão, 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 né? De longe. Isso é tudo? Uma longa história... Eu entendo. Bem-vindo ao Mondstadt. Mesmo que vocês não chegaram, eu tenho medo. Eu entendo a angústia de se separar da família. Eu não entendo que... Por que estamos indo atrás do Arconte Anemo? Mas todos têm um segredo guardado, certo? Relax. Eu não vou mais pressionar você. Enfim, os favores favores, estamos muito agradecidos. Ok. Muitos habitantes da área viram a soluta contra o Dragão, foi assistido pelo NOS. A grandeza do NOS também está muito interessada em conhecê-los. Estão muito interessados em conhecê-los. Mudamos provavelmente ao nosso Partido General. Vou voltar lá na escada que você falou. Fantasia de personagem. Uh, papai. Peguei uma conquista. Oh, eu tenho artefatos. Comenta a minha vida. Boa. E que eu faço o que? Ai, equipei duas. Tinha duas. Tinha duas. Tem aqui. Tem aqui. Tá. Se eu juntar quatro, eu consigo juntar uma. Tá, entendi. Aqui. Aventureiro. Super viajante. Tinha duas. Pelo menos. Tá. Ah não, peraí, peraí, tinha alguma coisa ali que eu vou fazer, vou clicar aqui Viveu 3, viveu 4 Onde é que eu, que eu vejo a, ai ta pegando pra clicar lá, ah ta e aqui Oh, caralho da hora em Olha isso aqui que louca mano Peguei essa aqui Entendi aqui né, aprimoramento Nível 4 eu vou pro nível 13, é isso? E essa parada aqui, pra eu aprimorar o que? Entendi Mas isso aqui eu posso gastar, sem problema algum Ou eu, eu tenho que guardar, posso gastar eles? Ah, entendi Ah, entendi Hum, entendi, entendi Hum, entendi, entendi Opa, dois vinhos só então Opa, dois vinhos só então Tá, eu peguei pro nível 6 É, cadê o valor das missão lá, eu peguei, peguei Certo Opa, aqui ó Eu peguei missão Opa, dois vinhos só 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 Vou querer fazer a porra toda Ai meu cacete, foi naquela ali né Tem essa Ah tá, olha o som todo já Que aqui fica separado mais bonitinho né Tô fazendo essas daqui E aí, Rod Beleza, Genshin, boa noite E aí, mano, como é que você tá? Joga Genshin Impact também, mano Comecei agora Foda Eu tô bom, mano Graças a Deus Tô aqui no crack Foda Vou precisar de clínica de reabilitação Pra ele começar a jogar isso aqui Puta porra, isso aqui É aqui que eu peguei Ah, as receitas, foi as receitas Foda 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 Ficiclopédia é bom eu ler? Ah, que é aquela parada do... Do... Da receita lá que ela passou. Entendi. Olha, legal. Olha aquela reação alimentar ali. Onde é esse cara que você falou para eu ir lá? Falou que tinha um desafio. Por aqui? Então quer dizer que o Rod é viciadão no Genshin então. Ah, Rod. Por aqui? Por aqui? Vai cá. Eu não vi essa luz que você te falou. Eu subi por aqui aquela hora, não foi? Tem aquela luz lá? Não, né? Ah, aqui. Aqui? O que que eu fiz? Entendi. É para eu ir correndo? Campo? Aqui estamos escutando. O que é isso? Não. Pera. Aqui. Ah, vai pegar uma pá de coisas, tô rico Caralho, é isso sim, mano Puta, eu tenho que ficar ligeiro, hein Olha o dog Olha o dog Consegue fazer carinho em você, não? Olha o baú aqui, louco Olha o perdido aqui As casas checam que eu consegui quebrar, né Tá bom, bora Valeu, Jaco, valeu, mano É ricão, né Não É um portal ali mais em cima da torre Jean, o que está acontecendo? Eu pensei que nós concordamos aqui Eu pensei que nós concordamos aqui Há situações de storm terror fora da cidade Once we meet, we must relax I'll lend a hand when the time comes Jean, I've brought them And once it was over, I brought them straight here É, não? Ah, isso aqui é gata Monstat welcomes you, wind-born travelers I am Jean I am Jean, acting grandmaster Of the Knights of Favonius This is Lisa, our resident librarian Oh, are you sweeties here to help us out? Ah, isso aqui é legal Ah, isso aqui é legal Storm terror Has caused quite a ruckus in the region Since its recent resurgence Hmm Simply put Monstat's elemental sphere And ley lines Are now akin to a yarn ball In the paws of a kid For a mage It couldn't get much worse My skin is one elemental particle away From a full-blown breakout If it weren't for this interference The Knights of Favonius Would have better ways to help you Than just putting up missing person posters We simply ask that you repose in Monstat While we help you seek out your sister Haemon will help too Good In that case, we need a plan With storm terror now directly attacking Monstat We may have an opportunity To cut this problem off at the source Lisa has revealed the sources of storm terror's power With her detection magic Is that so? They're located in the abandoned Four Winds Temples Storm terror's ability to whip up these kinds of storms Can be attributed to it drawing power from the temples Our objective is to deal with three of the four temples O que aconteceu aí, mano? O que aconteceu aí, mano? O que aconteceu aí? 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 não há problema em manter uma posição defensiva. Tudo bem, precisamos tomar iniciativa e agir antes que a situação escalasse. Nossa, está pipocando uma par de coisa na tela. Calma aí, calma aí, meu querido. Está pipocando com muita coisa aqui. Posso fazer um desejo? Desejo dos novatos. Fondo de 20% para um conjunto de 10, garantido a obtenção. Noelle. Cada 10 orações, é garantida a inclusão de pelo menos. E o dinheirinho? Eu tenho 8. É, eu tenho 11. Dá para pegar ela, né? Se eu clicar aqui, é isso? O que vai acontecer? Vou pegar uma espada. Peguei um livro. Outra espada. Arco boladão. Outro arco boladão. Mesmo um arco, é sério? Suramento de sargitário. Olha que da hora, velho. Dois arco boladão. E caralho, peguei um personagem novo. Arco boladão. Orbe de esmeralda. Caralho, peguei coisa pra caralho. A porra, vem coisa pra caralho. gente mano E aí e papai peguei peguei personagem de novo E aí E aí abri a loja a bênção da lua 790 mano esse jogo tem muita coisa velho eu não tenho nada disso aqui não tenho nada da poeirinha, da outra aqui eu tenho 135, 139 mas eu não aceito 3 e aí tem um email Resgatei... Mano isso aqui vai acabar com a minha vida Rod, isso aqui vai acabar com a minha vida Mais uma coisa aqui Outra coisa para resgatar, aquilo dá para resgatar, só aquilo lá Caiu, nada para testar ela Nove horas por dia seguido Vou testar Meu pai Já era vida Hip vida A dispara com mira da canil Pode ser carregado duas vezes ao acertar uma flecha causar a explosão de um floco de gelo, infligindo dano crio em uma ADE A habilidade elemental permite que ela se retire rapidamente e implante um Lótus Gélido Que atrai ataques inimigos quando este Lótus congelado floresce ou murcha, ele irá causar dano crio em uma ADE Não tem nada Ah, ela é forte O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Tem que colar aqui na chave Tem que colar aqui na chave O que eu tenho que colar aqui na chave? O que eu tenho que colar aqui na chave? O que você está fazendo? Aiii! Vamos lá! Ah, não é mesmo. Não pode aparecer gente, velho. Estamos muito atrás do schedule. Isto é muito longo. Corre, Grandel. Boa. Desafio atual concluído. Você pode deixar esta fase para obter receber as recompensas ou continuar experimentos. O que eu ganhei? Não ganhei nada. O que é esse monte de coisa que está piscando aqui? A parte de item aqui. Que louco. Nossa, vários. Peguei tudo? Não, tem mais aqui. Estou roubando a biblioteca da... Da mina. Acabou? Nossa, a mina deixou sozinha aqui. Eu roubei a biblioteca inteira dela. Não, não. Boa. Peguei o bagulho ali. O que que tem aqui? O personagem. Oh, peguei ela. Usar artefato. Pode usar o chateu nela. Pode usar o chateuzinho nela. Perfil. Vitória. Tem outro charo aqui pra fazer? Vou lá no... Ah, olha, não sabia que eu só corro aqui o caminho. Ah, entendi. Deixa eu subir aqui. Estourado aqui pra aqui, não consigo. Depois eu consigo entrar aqui ou não pode? Não, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Agora, os aventureiros provavelmente ficam mais e mais perigais. nós devemos ter certeza de que estamos preparados ai eu vou ter que fortalecer né não calma 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 tá calma nessa hora que eu até esqueci que eu tinha ganhado uma par de arma eu faço aqui louco o ataque é 39 ataque 39 essa 33 não vou equipar essa aqui e agora eu vou aqui fortalecer eu fortaleço essa nossa de 39 para 71 e aí agora aí Eu ganhei um arco também, cadê ela? Cadê ela? Eu tinha ganhado um arco também Não, ganhei vários Ataque 38, vida 10 Ataque 39, porque esse aqui é quanto? 38 e esse aqui é 39 Aumento dano contra pontos fracos em 24 Vai ser tudo igual, não é? Ataque 40 Quero esse Deu 3 Tá muito porra, tamanho da espada da mina? Eu tenho ela, deixa eu jogar com ela Cara, alguém precisa de assistência Mano, não vai prestar, esse jogo não vai prestar Aqui é as missões do mundo, aqui é a side quest, aqui é da campanha e aqui são as side quest Não vai prestar Você falou que dá para refinar a arma, eu acho que tem que refinar a arma Vamos fortalecer, refinar Atual, quando a vida estiver acima de 90% aumenta a taxa crítica em 14 Tudo bem? Seja bem-vinda Vamos refinar isso aqui para nós vermos o que acontece Ah não, já adiciono, aqui não tem Não tem item para adicionar Coisa é refe, mano Não, peraí, tinha um bagulho ali Cadê? O que é isso aqui? Não é só do personagem Estou bem, estou bem, graças a Deus E você? Como é que você está? Ah, tá, para refinar Entendi, entendi o que você falou Para refinar eu tenho que ter duas armas iguais Não tem uma Investe Ah Aí eu não preciso Ah, eu preciso guardar pra fortalecer, né? Que aí diminuiu. Ah, não, fortaleceu não. Diminuiu um arco. Tinha três igual. A próxima é level cinco. Aqui, né? Mas aí, é... Mas é bom guardar, né? Pra fortalecer também, não é? Não, vai outro arco aqui. O arquinho, velho. Sobe pra 43. Ah, eu vou fortalecer. O arquinho velho dela, ó. Ah, eu sei, eu já falei com ele. Por que eu falo com ele, ó? Ah, entendi. Eu sou novo no Genshin? Novo? Eu sou novíssimo. Claro. Eu vende armas. O que você precisa é o arco. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Você parece confuso. Escute, eu vou te dizer onde é o depósito mais próximo. Então, traga um pouco e eu vou te ajudar a forjar o que você precisa. Não tem necessidade. Eu tenho outras coisas para fazer. Ele parece um cara curto e temperado. Foi algo que nós dissemos? Porra, mano, eu tinha. Eu tinha fé, cara. Sabe umas coisinhas? Ah lá, chegou. Chegou outro crack do... Outro crack. Outro... Viciado em Genshin, mano. Tô vendo que esse jogo aqui vai ser o crack, mano. Ai, meu pai. Já vou procurar uma clínica de reabilitação. Ó, Genshin. Galera tá chegando aqui. Já tá tudo no ranking 55. 40. Olha lá, meu rank é 44, mano. O que você acha que é isso? O que você acha que é? É isso. Um dos tempos desertados dos quatro winds. São muitos tempos desertados. São muitos tempos deserados. São muitos tempos deserados. São muitos tempos deserados por anos. em seu próprio templo. Sim. Eu também acho difícil de acertar, mas... Storm Terror foi uma das quatro ganhas. A putaria dos boatos, todo mundo falando que o jogo estava quebrado, que o jogo era isso. Aí tipo, eu nem joguei, tá ligado? Eu queria jogar de boa e o jogo filé. Então aí eu acabei nem jogando, mas está instalado. Mas você tem uma ideia, Watch Dogs Legend, que é tipo um jogo aí que a maioria não gostou, mano. Eu já estou com 40 horas de jogo. Já terminei a história, estou terminando as conquistas agora. É um jogo demorado para fazer as conquistas. Hein? Espera! Você só sentiu isso? A venta aqui. Algo está errado. Vamos lá e olhar. Cuidado. Os poderes de dragão estão desculpando essa área. Entre, dê uma olhada, Goiaba. Com duas contas no Genshin. Não, aí se eu fizer duas contas eu... A vida foi para o saco. Cada segundo que nós gastamos é uma marca contra o nome de Favonius. Vamos entrar nesse templo. Statue! Ah, na profundeza do templo do Falcão. Nível de equipe recomendado 4. Eu ganhei essas paradas aqui? Decompensa. O que é isso? Experiência. Ah, tá. Isso aqui é a experiência do Rank. Os livretinhos. E uma paradinha aqui. Entendi. Da sua fruta favorita? Goiaba. Ah, aqui eu posso escolher a formação? Caralho, quantos personagens eu consigo ter? Ah, não. Aqui tá, não. É quatro. Quatro equipes de quatro. Eu posso... Posso criar. Não empaixa não, mano. Que isso. Goiaba não empaixa não. Isso aí é lenda. Lenda urbana isso aí. É lenda urbana. Você pode usar essa consola para abrir a porta. Uau, eu posso ir tão longe no templo. Tem que chegar lá. Eu quero quebrar aqueles lagos ali. E ali não quebra não. Tem que quebrar. Ah, quebra sim. Tem que não quebra. Aqui quebrou. Aqui quebrou e não dropou nada. Pega a minha vida se eu ficar aqui. Ai, filho da mãe. O próprio fogo acaba com a minha vida. Ah, eu gostei disso aí não. Porra, eu sou de fogo. Deveria... O que é a visão elemental mesmo? Não. 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 Eu tinha feito aquela hora. Não. Eu tinha feito aquela hora. Não, não. Eu não. Eu não. Ai meu bagulho é na espada Eu tenho que me habituar nesse botão aqui Poxa é pra lá filha, é pra cá Poxa é pra cá Eu tenho que me habituar ainda nesse botão aqui Poxa é pra cá Poxa é pra cá Poxa é pra cá Qual que aí foi que fez Achei que eu tinha matado os cara A alto do som peraí não não consigo peraí vou ter que terminar essa missão aqui para baixar o som ah não eu baixo por aqui vou baixar aqui esse aqui destrói também? não destrói quebrar tudo está muito alto parece que há algo lá mas como se aproximarmos? não é isso um monumento de Pyro? se nós nos atacarmos com um poderoso atacamento de Pyro nós nos atingiremos carai tomando já no jogo fogo já a câmera? peraí é verdade eu preciso dar um sombra melhor para colocar essa câmera peraí eu não vou arrumar hoje vou arrumar amanhã amanhã durante o dia eu arrumo antes de o que eu vou fazer isso aqui? já é? antes de começar lá eu vou arrumar eu vou achar um lugar melhor para ficar a câmera mas pelo menos dessa forma nós ajudamos a Gene em no passado nós estamos porém isso é mas agora com quatro vencemos se você quiser aprender mais sobre nossa história você pode perguntar Lisa eu não estou dizendo que eu não sei nossa história é só eu quero dizer um biblioteca deve ser mais conhecido do que um escritor certo? tudo bem? terminei o desafio esse aqui de item e aí e aí e a missão para lá tem um cara perdido aqui no meio irmão que está perdido aqui Quem é o Varka? Quem é a Glória? Quem tá saindo as vozes mano Mas o Varka está pronta para deixar mano só eu perdi uma lembrando da Glória Ah tá bom, um baú ali ó E aí esqueci que o fogo me dá dano Olha o Apple no canto direito e em cima mostra uma estamina Entendi Olha os ferros aqui ó O Wagner tem pedido ferro Peguei tudo? Oxe cara, qual é essa dessa planta aqui? Tá me seguindo aí Sai Oxe Querendo explorar mano Olha tem um baú ali Tem um negócio lá Tem um baú aqui Nossa mandei o cara lá para o outro lado Cadê? Tem mais um aqui Tem outro aqui Tem outro aqui Já era Aí ó Sol Lindo, dá para cozinhar ainda Olha lá, dá para dropar A minha geléia A minha geléia Eu uso vento no fogo, como que eu uso vento no fogo? O que eu uso vento? Eu uso vento no fogo Eu uso vento no fogo, como que eu uso vento? Eu uso vento no fogo Eu uso vento no fogo A minha geléia por outro personagem, entendi, entendi peraí que agora eu vou dar uma olhada nessas coisas aqui eu já fui? eu já tinha vindo aqui? parece um mapa ah, ganhei 5 bagulhinhos o negócio é aqui que eu tava vendo, cadê? que que é isso aqui? não sou eu boa eu morro aqui isso aqui eu sei que é será que serve isso aqui? humm, entendi ah, tem baú ali puta, tem um cara lá em cima será que eu acerto ele daqui? humm, acertei ah é, deixa eu testar aquela parada que você falou lá puta, caralho logo sai pegando fogo e não pegou fogo ah, não pegou fogo que nem eu queria que pegasse puxa, não morreu não? olha a filha da mãe susto mas é aquele ali que você falou pra usar, né? ué, cadê o cara? ah, eu pego, troco pra cá ah, eu usei peraí, 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 peraí ah, agora apagou fogo cadê o maluco? e aí, irmão? ah, tá foda, tô viciado nos baú tô fudido tô fudido só que eu posso teleportar tô fudido eu tô fudido cadê o Wagner? peraí preciso entregar um bagulho pro Wagner lá oh, sim eu esqueci o que você quer? esses são ok, eu acho deve ser ah, eu já tinha feito isso se você encontrar ouro no futuro você sempre pode vir e me ver idealmente quando não estou ocupado a blacksmith's work a blacksmith's work